Se apresentar, esse mandato de segurança tem um número de 17 dígitos, ó, daqui, importante, é a vara da Fazenda Pública, com pedido de eliminar, porque se eles vierem nos importunar, a gente mostra esse número, antes a gente vai adiantar, que nós já fomos pulso daqui da feira, dizendo que nós tínhamos o problema que a gente incomodava o movimento comercial da feira, aqui, lá no Calixto foi a mesma coisa, vocês incomodam o movimento comercial da feira, e nós só vamos parar na frente daquele casarão do doutor Renato, e lá eles deixam, mas vem a polícia militar, ó, não pode ficar, que você está ocupando espaço público, mas como assim, é, o senhor tem que, não pode ficar mais aqui, além do que essas reuniões, vem sempre alguém e vem o batedor de carteira, quer dizer, então, é assim que está a arte, então, o importante é esse número do protocolo, que vamos esperar que não nos importunem mais, é só isso. Nós temos aqui a carta manifesto que nós escrevemos ontem, e nós vamos ler os quatro pontos que nós marcamos, que é o percurso do cortejo. Então, na esquina da Augusta, em frente ao Conjunto Nacional, tudo volta até a Gazeta, onde vamos ver de novo, e a gente vai fazer uma última leitura aqui no máximo, tá certo? Então, quem quiser pode pegar comigo aqui uma cópia da carta manifesto. É importante que a gente vá até o Conjunto Nacional mesmo, para mostrar para esse pessoal que eles não são donos do espaço público, eles podem limpar, administrar e fazer a fachada que é obrigação de todo morador, não é só dos grandes aqui. Você na frente da sua casa, você é que tem que fazer a manutenção da sua calçada, mantê-la limpa, rebocadinha e tudo. Mas isso não o torna dono do espaço. O espaço público, como diz o próprio nome, redundando, é público. Eu quero falar, eu quero falar... Pessoal, quando puder fazer xerox, para distribuir melhor, hein? Ok. Eu quero falar, eu quero falar, que nós estamos aqui para lembrar que governo não é comentar, governo é prestar serviço da população. Essa mentalidade é que governo vai trazer a gente, tem que acabar. Sério, governo é estar serviço, é servidor público. Eles têm que saber o que a gente quer e nós estamos aqui para dizer. Nós estamos aqui para dizer o que a gente quer, que cidade a gente quer, que o que a gente quer que é de bom para a gente. Não é o que eles acham que eles querem para eles, como o 62% que eles tiveram o escandaloso atrevimento de se darem. Quando tem povo aí morrendo, caitado aí no meio da rua, eu não parava com cidade de gente, que está aí dormindo no meio da rua e ninguém fala disso, como se fossem invisíveis e eles se dão 62% de aumento no fim do ano, com total descaso, com total descaso pelo povo de Mildão, presente para o povo nessa data, e não para eles. Então é esse governo que nós temos? Ô, Mula, cadê? Certo? Então vamos lembrar disso, vamos lembrar eles disso, que governo é para servir, não é para mandar. Isso é uma mentalidade que tem que mudar. Não tomam numa democracia? É democracia? O que é democracia? Vamos exercitar o que é isso, porque parece que ainda não sabemos o que é. Certo? Vamos exercitar o que é isso. Vamos dizer para eles o que a gente quer. Vamos nos organizar para dizer para eles que a gente quer trabalhar em paz, e ter o nosso mãozinho, e ter o nosso lugarzinho, nosso cantinho, a nossa arte, porque é um absurdo um país como esse, um país do carnaval, um país da festa, um país da alegria. Não pode o artista tocar na rua? Isso é uma vergonha. Em todos os países do mundo, os mais civilizados botam um dólar no chapéu do artista. Foi isso, foi isso, foi isso, foi o Brasil, passando para o chapéu da Suíça. Mandavam 50 dólares no chapéu dele, 100 dólares no chapéu dele. Agora aqui, a gente tem vergonha de cantar, de dançar. Tenho medo, tenho medo, eles me baixem. Isso é um absurdo. O meu absurdo, o meu absurdo é um absurdo. A gente se... Amém. Amém. Amém.